Fala aí galera, beleza? Bom pessoal, sejam todos bem-vindos e galera, hoje eu estou trazendo aqui pra vocês o Player Knows Battlegrounds Mobile Traduzido, mano, sim galera, saiu a versão aí que tem a linguagem inglesa, cara, olha como vocês estão vendo aqui, tem o inglês e tem ali o chinês, mano E também o legal é que veio aí com o servidor NA, galera, então o ping aí vai ficar melhor, cara, não vai dar aquelas lagadas, aqueles delay que dá, tá ligado? Que a gente fica meio teleportando, porque aí o servidor é mais próximo aqui de onde a gente mora aqui no Brasil Enfim galera, dá pra vocês também fazer login aqui pelo Facebook, mano, eu vou estar abrindo o jogo aqui pra vocês verem Vamos clicar aqui em Facebook Beleza, tá fazendo o login Galera, o jogo também saiu aí na Play Store, mano, só que ele, por enquanto ele saiu apenas do Canadá, cara Dá pra fazer o download direto da Play Store se você usar a VPN aí do Canadá Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês baixarem direto da Play Store Mas vocês também podem estar baixando aí pelo APK Puri, que é um download mais fácil, velho Eu baixei pelo APK Puri porque eu testei a VPN no meu celular e ela não funcionou Então eu não consegui baixar da Play Store, mas tem um vídeo aí na descrição ensinando, se vocês quiserem, passa lá no canal do Trick Beleza? Enfim galera, esse aqui é o jogo, mano, olha, tá tudo traduzido aí Aqui em cima, inventário, cara, ali onde a gente fica com as... onde mostra as roupas da gente aí Aqui também tem o rank, cara, eu não sabia que o jogo já tinha esse rank aí Mas tem galera, tá aí E aqui tá tudo traduzido, tá muito da hora Porém aí, o jogo ele tá com muito boot, cara Isso tá atrapalhando um pouco, mas o legal é que dá pra gente deixar instalado aí as duas versões do jogo Olha, como vocês podem ver aqui, eu tenho a versão aí com 7NA e tem a versão chinesa ali também Beleza? Então se vocês quiserem baixar, galera, eu vou estar ensinando como fazer o download aqui pelo APK Puri Se vocês quiserem instalar direto da Play Store, passa no canal parceiro aqui Que é o canal do Trick 357 Link aí na descrição, beleza? Então bora lá, bora instalar o jogo aqui através do APK Puri Bom galera, pra fazer o download, mano, o link está aí na descrição do vídeo Vocês vão tocar E aí vai abrir essa página aqui aí no seu navegador, beleza? Aqui é o APK Puri, pra vocês baixarem Vocês podem tanto clicar aqui em Fast Download pra fazer um download mais rápido aí Aqui é só o APK, cara, aí vai baixar apenas 8 MB Vocês vão instalar esse APK e quando abrir aí vai ser feito aí o download do arquivo adicional Mas se vocês quiserem baixar todo o arquivo por aqui também vai dar certo, cara Vocês podem baixar aqui, ó, tocar no segundo método de download Já vai ser iniciado aí o download, olha Já está baixando aqui Após baixar, galera, vocês vão ter que fazer o seguinte Vocês vão entrar no gerenciador de arquivos de vocês Vai na pasta aí Download e vai estar esse arquivo aqui, ó Vai estar mais ou menos desse jeito Um arquivinho branco, vocês vão tocar em Renomear E aqui no final vocês vão colocar .zip, cara Vai dar um OK E aí vai virar esse arquivo aqui Aí vocês vão segurar em cima dele E vão aqui em Mais E vão Extrair Vamos dar um OK aqui E já está extraindo aí o arquivo, beleza? Bom galera, após extrair vai ser criada essa nova pasta aqui Vocês vão tocar nela Aqui dentro vai ter o APK do jogo para vocês instalar Vocês vão clicar aqui em Instalar E aí vocês vão instalar no seu dispositivo O meu já está instalado aqui Vamos voltar E aí vocês vão fazer o seguinte agora Vão entrar nessa pasta Android OBB E vão pegar essa pasta aqui, ó Vão clicar em cima dela, segurar aí E vocês vão mover ela Vão voltar aqui, ó Vão mover para ela essa pasta aqui Android OBB E vão dar um OK aqui E aí o arquivo adicional do jogo vai ser colocado ali, beleza? Aí após isso É só você abrir o seu jogo aí E criar uma conta Lembrando que o método ali de fazer conta Está pelo Facebook Ou então você pode criar a conta Guest, beleza? Bom galera Esse aí foi o vídeo, mano Eu espero que vocês tenham gostado Cara, deixa aí seu like Inscreva-se aí no canal Se você ainda não é inscrito E hoje, mais tarde, cara Eu vou estar trazendo o gameplay Dessa nova versão aí do jogo para vocês, beleza? Hoje é a tarde aí Vou trazer gameplay aqui no canal Então não perca, mano Enfim, galera É isso aí Até o próximo vídeo E fui!